Eu vou fazer a festa nossa. Bora. Bom, eu soube que você casou, não é isso? Sim, sou casada com o Jamerson Andrade. E você teve um filho. É, o Jamerson tem 30 anos menos que eu. 30 anos menos que você. Isso. Não, não é verdade. Sim, eu tenho 60 e ele tem 30. E você fez o Benjamin, tem quantos anos? Você vai fazer 6 em agosto. Quer dizer... 100 e meio. Quer dizer, quando o... Eu tenho 7 anos de casada. Quando o seu marido tinha 24 anos... Nasceu bem, Jamerson. Você foi lá, Pimba? Vamos lá. Eu não fui lá em Pimba. Ele é que veio em Pimba, não é velhinha? É velhinha? O fogo que você tem, Pimba. Que eu vou te dizer, barbaridade, olha. De 30 anos menos. Foi o pernambucano, bateu, valeu. Eu quero saber, senhor, eu quero saber se esse gênero... 30 anos menos, ele tá aguentando o tranco ou não? Ele dá conta direito, o recado. Solange, conta, Solange. E pronto.